Na vida, nem sempre escolhemos com quem vamos conviver nos ambientes em que fazemos parte. Pode ser que você tenha um parente mala ou um colega de trabalho estúpido e então aprender a lidar com pessoas difíceis é necessário para não desgastar o seu emocional. Quem compra briga com essas pessoas muitas vezes acaba sendo prejudicado e existem estratégias mais inteligentes para resolver esse problema sem se estressar. Eu sou Cíntia Brunelli e hoje eu trago 5 dicas para você aprender a lidar com pessoas difíceis. Colocar essas dicas em prática pode ser decisivo para você ter um relacionamento harmonioso seja com família, amigos, colegas de trabalho ou outro ambiente que você venha a frequentar. E eu te convido a se inscrever no canal porque toda semana eu estou aqui trazendo conteúdos. A primeira dica é manter a calma e não reagir no impulso. Quando alguém te disser alguma coisa desagradável, você não precisa responder imediatamente. Pelo contrário, você deve, se possível, permanecer em silêncio para pensar friamente na resposta mais adequada à situação. Muitas vezes, quando estamos de cabeça quente, nós não conseguimos raciocinar direito. Então, se não for necessário que você dê uma resposta no mesmo instante, procure se afastar da situação, esfriar a cabeça e pensar com calma na atitude que você vai ter. A segunda dica para lidar com pessoas difíceis é aprender a comunicar de forma assertiva e não reativa qual é a atitude que você espera que essa pessoa tenha. Em vez de reclamar daquilo que você não gosta, você vai solicitar aquilo que você espera que ele faça. Você vai pedir de forma bem específica aquilo que você quer e não aquilo que você não quer. Para aprender a se comunicar de forma assertiva, vale muito a pena aprender sobre comunicação não violenta. Eu já tenho vídeo aqui no canal sobre esse assunto. Te convido a assistir quando esse vídeo aqui acabar. A terceira dica é não levar as provocações para o lado pessoal, ainda que a pessoa ataque aspectos pessoais seus. Geralmente, uma pessoa difícil age de forma desagradável com todos ou quase todos ao seu redor. Não se sinta ofendido com o comportamento dessa pessoa, pois o problema, na verdade, está nela mesma e não em você. Ela apenas está jogando para fora todo o detrito emocional que possui armazenado dentro de si. E aí esse lixo acabou te atingindo. Mas não é nada pessoal, o problema está nele. A quarta dica é não ficar na defensiva. Se o sujeito começar a te criticar e você entrar na defensiva tentando se justificar, você pode acabar piorando a situação. Porque ele vai achar divertido te criticar e te atacar para ver você se desdobrando para se defender. Aqui nós voltamos à dica número um. Se não for necessário que você dê uma resposta imediata, mantenha calma, fique em silêncio e pense friamente no que você vai responder. Perceba que existem situações em que uma pessoa ataca a outra justamente para tentar ocultar as próprias fraquezas. Assim ele joga o holofote em cima dos defeitos do outro para disfarçar os seus próprios pontos negativos. Observe friamente se há alguma fraqueza que ele está tentando esconder. E use isso a seu favor. A quinta dica é preservar a sua intimidade. Evite expor acontecimentos, problemas ou assuntos pessoais com pessoas difíceis. Eles dificilmente te ajudarão em qualquer coisa e ainda irão criticar as suas decisões. No livro As 48 Leis do Poder, que aliás eu recomendo a leitura, uma das coisas que o autor menciona é que você deve falar apenas o mínimo possível. O autor também comenta que você deve saber usar a ausência para aumentar o seu valor. Quando algo é escasso, ele tende a ser visto como o mais valioso. Basta pensar nos metais preciosos. Se o ouro fosse um metal super abundante na natureza, se ele pudesse ser encontrado no quintal de todas as casas, ele não seria tão caro. Em resumo, fale apenas o que for necessário e se possível, afaste-se do convívio quando você sentir que a sua presença não está sendo devidamente valorizada. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários qual dica você achou mais importante. E se você tiver outras dicas de como lidar com pessoas difíceis, escreva nos comentários também. Deixa aqui o meu convite para você assistir a mais vídeos do canal. Eu tenho dezenas de vídeos sobre assuntos que podem te interessar. Vou deixar aqui uma playlist para você assistir. Até!